Olá rapaziada, Derivaldo Leão começando mais um vídeo. Então galera, eu estou aqui na argiclagem, o donadinho aqui entupiu, a ponta da argiclagem 52, acabou entupindo, você vê o furinho lá embaixo, no bico, entope, isso aqui galera geralmente é, ele tem entupido ainda, é sujeira que acumula no filtro, né, eu tenho que tirar ele para limpar e lavar ele, né, para que ele não venha mais resíduo, né, para que consequentemente está sujo, eu vou estar tirando ele, vamos dar uma limpada aí, é que toda hora fica entupindo, ó, eu vou ter que arrumar mais um filtro, lá na ponta tá, tem uma sujeirinha lá na ponta ainda, ó, então galera aqui temos a argiclagem, né, 52, segundo estágio, né, peça a todos aí que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho da notificação, temos vários vídeos aí no canal, né, sobre diclagem, carburador, enfim, temos aqui também algumas sujeiras galera, mas essa sujeira é devido a essa tampa aqui, ó, devido ao anti-chama, eu vou eliminar isso aqui, tá, porque isso aqui está incomodando já demais, para você ver como é que está a situação do carburador, então esse vai entupir de clave, vai, já está amarelando o carburador, e eu não quero nem perder a economia, que faz 18 com litro, né, então eu não vou estar perdendo isso aqui, de forma alguma, tá, eu vou estar limpando aqui, vocês acompanham o filtro, daqui a pouco eu vou estar tirando, para a gente limpar e fazer o teste final aí. Então tá aí galera, a ciclagem foi limpa, né, no caso não é nem o filtro, que está sujo, né, aí eu tirei, né, esse gicle aqui galera, eu achei um gicle de de calibragem, né, eu tinha aqui no segundo estágio, né, o furo dele é menor, vou pausar aqui. Então galera, como eu estava dizendo, né, a ciclagem aqui, que eu coloquei agora, botei calibragem, calibragem, né, nessa parte aqui, ó, e aí vocês viram aí como é que está funcionando bacana, né, porque assim, o furo, galera, é menor, né, do que esse que eu estava usando aqui, ó, tá, no caso aqui, tá vendo que esse aqui tá maior, e eu instalei um aqui menor ainda, né, que foi esse aqui, ó, só que esse tem a calibragem, ele tem um furo em cima aqui, ó, tá vendo, ele tem um furo aqui, ó, na ponta, e esse aqui não tem, tá vendo aí? Então o primeiro e segundo estágio agora tá todos os dois com calibragem, né, aí eu vou fazer uns testes depois pra ver quando vai ficar a economia, tá, se inscreva aí, ativa o sininho da notificação se você não é inscrito, tô fazendo essa revisão aqui pra gente ver, né, como é que vai ficar, e tem uma sujeira, galera, de óleo, ó, isso aqui é da borra disso aqui, ó, do anti-chama, né, isso aqui vai dar problema logo, logo, né, e eu tenho que eliminar isso aí, cara, tem jeito, eu vou colocar um filtro, né, vou comprar um filtro, vou ver se eu adapto ele aqui, tá, nessa parte, e vou vir com a mangueira, galera, aqui em cima, tá, eu vou passar essa mangueira que vem aqui, ó, do anti-chama, deixa o anti-chama lá, vim, não, vou vir com a mangueira direto, tirar o anti-chama, eu vou colocar direto aqui numa garrafinha daquelas de academia, aí na boca da garrafinha, eu vou tá colocando o filtro, né, de moto, né, em cima, eu vou fazer um grampo, né, uma abraçadeira, vou colocar na boca da garrafa, e aí o óleo vai vim lá do sistema cair no coletor, com a garrafinha, e aí agora vai ter ar, né, pra, do filtro, então vai ser bacana, e aí não vai ficar preso, não vai ficar uma coisa fechada, o filtro vai soltar o ar normal, eu vou tá fazendo isso aí logo, logo, pra gente resolver essa questão aí dessa sujeira, porque senão, galera, o carburador vai ficar todo assim, preto, né, isso é ruim, e aqui na parte de cima eu vou tampar, com aquela tampa que fecha aqui a bomba d'água, né, e aí vai ficar bacana, aí eu vou ver se eu consigo colocar ali do lado, se eu não conseguir, galera, eu vou dar um jeito de amarrar ela por aqui, ó, junto com a caixa, com a caixa de ar, né, aqui ela não vai caber, porque ela é um pouquinho maior, mas eu posso adaptar ela aqui, ó, eu vou tirar a caixa de ar, passo um furo, né, coloco ela do lado aqui, ó, vou aqui na frente, né, pra vir aquele resíduo, né, diretamente pra garrafinha, ó, pra você ver como que tá aqui, ó, ó, então é complicado demais isso aí, vou tá resolvendo isso aí, essa semana eu vou tá vendo, né, o que que eu posso fazer pra tirar isso aí, o quanto antes, tá, então vou tá usando dessa vez o de crédito de calibragem, né, o carro já funcionou bacana, e aí eu vou ver o que que acontece, né, sobre a economia, e ficou boa, galera, você vê que o carro funciona boa, né, econômico demais, cara, esse carro tá econômico demais, gente, você não tem ideia de como tá esse ficou quadrado, muita gente tá duvidando ainda que esse carro faz 18 com litro, ninguém acredita, o pessoal só falta cair de costas, aonde, aonde, um carro desse faz 18 com litro, aonde, aí nos, na hora que eu posto short lá no outro canal, o pessoal fala que, que eu sou maluco, onde é que já viu um carro desse, fazer 18, carro antigo desse, fazer 18 com litro, nem aqui, nem na China, que nem eles falam, e eu nem ligo, tô de boa, eu sei que faz mesmo, deixei eles desacreditarem, tanto, pra mim, tanto faz, tanto fez, a prova, quem tá com ela aqui é eu, né, eu sei que, que eu tô fazendo, então, quem quiser acreditar que acredita, quem não quiser, não acredita, não sou obrigado a mandar ninguém acreditar, né, fica a critério de cada um, mas a realidade é essa aqui, 18 km com litro aqui, aprovado, testado, colocado em prática aí, com litro de combustível, foram 18 km rodados, acabou lá em cima, quem lembra, eu parei o carro, filmei até a BR lá, tiramos a garrafa, né, a garrafinha de teste, ainda tá até por aqui, nem sei aonde, né, mas é real, galera, isso aí é 18 km com litro, ninguém acredita, mas é real. Galera, eu peço a todos, temos muito projeto ainda futuro, ainda vou dar uma pesquisada nesse carburador, ainda tem uns planos muito, né, futuros aí, né, então se inscreva aí, ativa o sino da notificação, meu, muito obrigado, tá, e se Deus abençoar, galera, um dia, que tudo der certo, a gente ainda monta um CHT turbo, né, quem dera, né, colocar uma turbina aqui, tirar essa caixa de ar, fazer um coletorzinho aqui, tampando o carburador com aquela flange, né, e colocar uma turbininha aqui, ó, fazer um kit padaria sensacional nesse motorzinho, ele vai dar bom, um kitzinho padaria aí, turbo, futuramente, né, dependendo do que o canal for crescendo, muita gente chegar, a gente se inscrevendo, deixando joinha, comentários, isso é muito importante, né, futuramente, quem sabe, a gente monta aí um CHT turbo, a gente compra um carburador, um carburador não, radiador melhor, bem preparado, fazer toda a instalação, novos mangotes, né, fazer tudo como tem que ser, né, e quem sabe montar aí, né, um turbo, um CHT turbo futuramente, né, preparar todo o motor, né, e, só o futuro, só Deus nos pertence, né, quem sabe, um dia a gente consiga, se não tirar isso do motor, e, fazer uma avaliação nele, e colocar, né, o, ele, turbinado, né, só aquele, para dar mais uma, uma, esperteza no motor, né, colocar uma turbininha ali, né, comprar um equipamento melhor, trocar bobina, essas coisas, né, só o futuro, galera, para a gente ver o que vai acontecendo aí, de acordo com o canal for crescendo, a gente vai trazendo projetos, diferenciados no canal, bacana, ou se não a gente pega esse carro, deixa como ele está, e compra outro já, e manda com 1.8, né, outro Gol, 1.8, aí, para a gente fazer teste, com o motor já AP, né, deixa o CHT e o AP, né, isso, tudo isso, galera, planos futuros, né, se eu pudesse comprar um Gol, né, 1.8 e AP, futuramente, quem sabe, né, isso vai depender muito aí, do crescimento do canal, e se muita gente chegar aí, isso, aí fica dois conteúdos, né, Gol, quadrado, CHT, 1.8, igual quadrado, CHT 1.6, né, futuramente, quem sabe, né, Deus abençoar, que tudo dê certo para a gente, a gente vai fazer muito conteúdo aí, futuramente, né, sobre carros, enfim, então é isso aí, galera, a economia foi essa aí, né, a gente fez hoje essa atualização, de que ele estava entupido, isso aqui galera, por conta dessa, não é nem por conta do filtro, nem as mangueiras, galera, essa sujeirinha que está entrando para dentro, né, isso aqui a gente vai ter que resolver isso aqui, não tem jeito, grande abraço, tamo junto, se inscreva, e deixa o joinha, fortalece demais, galera, tamo junto, tchau, tchau, marque o sino de todas as notificações, tchau,